Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do nosso Café com Ciência. Eu sou Deve Berle e neste episódio a gente vai conversar sobre o Colmeia Up. O Colmeia Up é um programa de incentivo ao desenvolvimento de startups e é promovido pela Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia localizada em Brasília, no Distrito Federal. No primeiro episódio de 2023, que você pode conferir aqui no Café com Ciência, a gente falou sobre o Colmeia Up, mas hoje a gente convidou o pesquisador Rafael Vivian, que está aqui conosco. Ele é chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia e vai explicar para a gente o que é o Colmeia Up, o que é essa unidade da Embrapa objetiva em oferecer esse programa. Ok. Bom, o programa Colmeia Up é uma iniciativa desta unidade. Nós idealizamos ele ainda em 2021 e culminamos então com o lançamento da proposta e da primeira chamada em dezembro de 2022. É um programa de incentivo ao empreendedorismo e inovação, idealizado aqui pela unidade, programado e organizado com a equipe de negócios e com a equipe da área de pesquisa, desenvolvimento e inovação e certamente dedicado a Brasília e toda a sua região em torno, para que a gente possa de fato desenvolver novas soluções para o setor agropecuário. A partir de iniciativas de empresas, iniciantes, estudantes, mestres, doutores e todos que venham a somar junto com as suas ideias e seus projetos inovadores. O propósito é trazer para dentro da Embrapa novas ideias. Dentro de que áreas? Qual ou quais as áreas que estão com prioridade dentro do Colmeia Up? A unidade Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia trabalha com várias áreas. Nós somos uma unidade temática, então isso representa dezenas e dezenas de projetos, iniciativas, mas para essa primeira chamada nós priorizamos quatro temáticas, temáticas importantes para o setor agropecuário, obviamente como premissa básica, mas também áreas que pudessem ter suporte técnico no desenvolvimento de tecnologias aqui dentro da unidade. Então nós priorizamos inicialmente a área de biotecnologia e biologia sintética, a parte de nano e micromateriais, principalmente o que envolve a temática de nanotecnologia. Também estaremos com o desafio de bioinsumos e produtos naturais e por último, a última temática que estaria relacionada a toda a parte de bem-estar e saúde e produtos dedicados à alimentação. Alimentos então também como uma das prioridades para esta primeira chamada 2023. Bacana. Agora, estas áreas que foram selecionadas, a área de transferência de tecnologia fez uma sondagem e fez uma prospecção de mercado, vendo se essas áreas têm uma demanda forte para material voltado para inovação nesses campos que você citou? Sim. Ao longo do planejamento do programa, como é a UP, nós prospectamos, fizemos pesquisa de mercado, algumas análises em benchmark com empresas e outros programas a nível nacional, mas de fato essas temáticas, não só por esse esforço e trabalho que foi feito, na identificação e levantamento dessas informações, mas esses temas priorizados também são os temas que a unidade mais recebe, demanda em termos de desenvolvimento tecnológico, por empresas do setor privado, mas também de outras instituições de pesquisa, parceiros, outras instituições que procuram esta unidade para essas temáticas. Então, isso também auxiliou a definirmos quais seriam as temáticas prioritárias para a primeira chamada. Bacana. Agora, as pessoas interessadas em participar do Comeia Up vão optar por uma dessas áreas. O que, basicamente, como é que vai ser feita essa seleção, como é que as pessoas podem fazer para se inscrever? Embora eu vá colocar aqui, no resumo deste episódio, todos os detalhes e também o endereço da nossa página, onde você pode conferir como participar do Comeia Up, eu vou pedir para você, Rafael, para dar um pouquinho de detalhes para o nosso público sobre essa questão da participação. Eu vejo que ficou muito claro lá no edital que há um convite forte para a participação de estudantes do mestrado, de doutorado, mas também, é claro, daquelas pessoas ou empresas já formadas com base tecnológica ou startups. Sim. Bom, vamos para alguns detalhes, então, importantes. De fato, a chamada está divulgada no site, você vai passar as informações. Mas, dentro de cada temática, nós temos desafios. Então, é importante para quem está pensando em se inscrever, antes de fazer a proposta, desenvolver todo esse projeto, de estar atento a quais os desafios que estão destacados dentro de cada temática que eu acabei de mencionar. Então, naquelas temáticas biotecnologia e a parte de biologia sintética, nós temos dois desafios. Então, é obviamente que quanto mais alinhado a estes desafios, mais vantagem a proposta terá, do ponto de vista de análise do comitê técnico, que fará a seleção para as propostas que irão para as fases seguintes. Pensando em fases do programa e de avaliação e aprovação dos projetos, nós temos sete fases ao todo. Mas, as principais são as iniciais que se referem à fase 2 e à fase 4. A fase 2, ela conclui-se, então, com o envio da proposta, que se encerra agora em 30 de abril. E a fase 4 é a fase final de aprovação. Então, até a fase 4 nós saberemos exatamente quais serão as propostas finais aprovadas e que serão absorvidas e apoiadas pela Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Então, essas são as duas primeiras fases, as fases mais importantes, a fase 2 e a fase 4. Sendo que a fase 2, ela termina no dia 30 de abril, então, repetindo aqui que é importante destacar para não perder o prazo, para que as empresas, como você falou, estudantes, mestres, doutores, estejam muito atentos a esse prazo, porque depois do dia 30 não serão mais aceitas inscrições. Do dia 30 até o término da fase 4, nós temos aí um período de aproximadamente uns seis a sete meses. Então, nós estamos falando de abril, nós vamos até setembro, outubro praticamente, para encerrar a fase 4, que tem todo um fluxo e uma análise desses projetos, dessas propostas, e também onde que a Embrapa, a equipe de mentores da unidade, junto com especialistas de outras empresas parceiras, auxiliarão na formatação desses projetos, na apresentação, na melhoria de apresentação desses projetos, na parte de análise do negócio, análise da viabilidade técnica, análise da viabilidade econômica, enfim, são vários detalhes aí que são importantes, mas que para aqueles que já submeteram na segunda fase, ou seja, até 30 de abril, eles terão esse suporte para o alcance de resultados até a fase 4. Isso é muito importante, né? As pessoas que se inscreverem, que passarem pelas duas primeiras fases, ou pela segunda, que é a fase importantíssima, terão todo esse apoio, digamos, entre aspas, logístico, da Embrapa Recursos Genéticos, da equipe da Embrapa, dos mentores de cada uma dessas áreas que estão sendo ofertadas, e também dos parceiros, né? Que são empresas privadas que estão interessadas e estão participando disso, sobre isso a gente vai falar em um outro episódio, vamos hoje falar só da apresentação e como participar do Coméia Up. É por aí, não é, Rafael? Exatamente, exatamente. E o mais importante é realmente que sejam em terras inovadoras. Nós definimos, inclusive, em termos de critérios para esta fase, a segunda fase, que, obviamente, avaliaremos a parte quante e qualitativa dos projetos, e estabelecemos uma nota de corte. Esta nota de avaliação é uma média que se refere ao cumprimento dos critérios importantes definidos para análise desses projetos, e seria uma média 7, ou seja, você precisa alcançar 70% da composição, do valor total da proposta, para que você consiga avançar com o seu projeto para as demais fases. Então, essa fase, por isso que eu falo, é importante, a segunda porque ela é eliminatória. As empresas, os projetos em si, que forem submetidos e não alcançarem a média 7 ou 70, elas não darão sequência no processo de mentoria e não chegarão ao final na fase 4. Na fase 4, novamente, nós temos uma meta de que as propostas que avançam para as fases 5 e adiante, elas também devem cumprir a média 7 ou 70, para que possam dar sequência no desenvolvimento das tecnologias. Então, é muito importante o cuidado, não somente com o prazo, mas também a atenção quanto aos critérios, para que eles alcancem as médias necessárias para avançar em cada fase. Bacana. Detalhes sobre cada um desses critérios, como você deve fazer, como você vai preencher, tudo isso está lá na página que eu vou deixar no resumo desse episódio. Agora, uma coisa também que é interessante a gente comentar, no mercado nacional se observa um grande número de AGTECs, que são startups deste meio rural. Isso é uma tendência? Isso já está consolidado no Brasil? A Embrapa acompanha essa tendência ou esta novidade que começa a ser incorporada? Sim, de fato, as AGTECs, ou as tecnologias dedicadas para o agro, e o seu crescimento, vertiginosamente, nos últimos anos, é uma tendência grande, que já foi verificada em outros segmentos, em outros setores, assim como as FUTECs, as Fintechs. O crescimento do agro também é responsivo a todo esse processo de empreendedorismo como um todo, e o seu destaque nacional nos últimos anos, a sua representação dentro do produto interno bruto, o seu crescimento nas exportações, e até mesmo no processamento e na transformação dos alimentos no Brasil. Então, isso culmina, obviamente, com a maior demanda do setor para novas tecnologias. Então, assim como a gente já vivenciou e observou para outros mercados, o mercado hoje do agro e o crescimento para startups dedicadas às AGTECs, ele é crescente e ele acompanha esse movimento de novas tecnologias, novas soluções para um setor tão importante para o Brasil como um todo. Ah, legal, Rafael. Desde já, nós estamos torcendo pelo sucesso do Comeia Up, e você se liga aqui no Café Consciência, porque eu vou continuar passando informações sobre este programa que está incentivando a participação de mestrandos e doutorandos nesta área de tecnologia voltada para a agropecuária. Aqui tem mais informações sobre esse tema, e eu volto no próximo episódio. Obrigada, Rafael, por essa sua... Tchau, tchau, tchau.